Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. O que está acontecendo? Estamos começando a semana com um ótimo episódio. Quando Ira deixou a mansão, Oron a levou para Meryem. Meryem ficou muito surpresa ao velo na frente dela. Mas agora Ira e Meryem vão ficar juntos. Até eu fiquei aliviado por Ira ter decidido morar com Meryem. Em vez de viver com cobras na mansão, eles dividem um pedaço de pão lá. Já Oron fica muito chateado com a situação, carrega o anel de Ira na mão e diz que nada está onde deveria estar, apertando-o na palma da mão. Oron quer Ira ao seu lado, mas perdeu Ira ao se enganar com ela. Enquanto Ira e Meryem conversam em seu quarto, Ira diz a Meryem, estou livre, mas sei o que fazer, me guia. Meryem ficará feliz em fazer isso com Ira. Meryem primeiro traz roupas para Ira se livrar de suas roupas de escrava. Ira deu o primeiro passo em sua nova vida. Ao se livrar das roupas de escravo que usava, ele realmente levantou um grande fardo. Naquela época, Oron também soube que o pendrive, que é o vídeo de Ira, é de Eda. Chamando-a ao lado dele, ele mostra o pendrive e diz que vou perguntar uma vez, conte-me tudo. Quando Eda viu isso, ela entrou em pânico. Ele começa a gaguejar e diz que fui eu. Oron fica muito zangado com isso, mas não expulsa Eda da mansão. Não entendo por que não dispara. Ira começou uma nova vida, mas desta vez ela é exposta às palavras de Razit. Quando Razit soube que Ira era um escravo, ele perguntou por quanto eles o venderam, se há algum dinheiro bom neste negócio. Ira permanece em silêncio sobre isso. Razit, por outro lado, continua a falar sem se conhecer. Se Razit não tentasse vender Ira como escravo, ele não seria capaz de fazê-lo por medo de Oron. Mas, novamente, não confio neste homem. Oron e Kenan também se encontram ao lado do mestre Eacup. Mestre Eacup diz que vocês dois estão atrasados porque ele conhece a situação de ambos. Então ele dá conselhos a ambos. Depois que Kenan e Oron saem, eles começam a andar na rua. Meren e Ira estão na rua naquele momento e todos se encontram na mesma rua. Quatro amantes, que se amam muito, se olham. Estou muito curioso onde isso vai acabar. Então fique ligado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.